E agora, curtindo Jorge Ben-Jor, ou Jorge Ben na minha época, né? E Mano Brau, Umba Barahuma, Homem-Gol, Contra de Lança Africano. E nós vamos falar aqui agora do segundo sistema implantado por um indivíduo muito conhecido chamado Henry Ford, chamado de Fordismo. Ele implanta esse sistema no começo do século XX, 1914, 1915, mais ou menos, nas suas fábricas, com o objetivo primordial de baratear os custos de produção. E Ford tem a grande sacada, que é a esteira. Essa esteira, ela aumenta cada vez mais a velocidade de produção. O indivíduo nem sair para falar, para conversar, nada, ele é obrigado a ficar ali. Eu sei que tem gente que fala que eu não dou o ponto crítico, não estou aqui para isso. Eu apenas coloco, quem vai dar o ponto crítico aí, o tempero, eu sou o professor, meu filho. Não sou eu não. Os meus alunos sabem como é que eu sou, o ácido. E a esteira realmente aumentou a produtividade. E Ford, uma das características do Fordismo é a produção em massa. Então, eu ganho no volume produzido. Agora, não preciso de trabalhadores muito qualificados. Meu trabalhador precisa de baixa qualificação. Por isso que quando a indústria automobilística surgiu no Brasil, meu filho, o pessoal não tinha muita preocupação com qualificação profissional. O pessoal chegava logo, aprendia, né? O trabalho de uma função só, aprendia uma coisa e ficava 30 anos nessa mesma coisa. Então, isso caracteriza o Fordismo. E, novamente, como eu falo, meu filho, preste atenção no seu professor. Aqui, nós não estamos dando sequer a parte crítica. Eu poderia fazer aí, mas não cabe a mim fazer isso. Por que não? Porque eu estou no YouTube e o YouTube é terra de ninguém, tá ligado? Então, com os meus alunos, o relacionamento é bem outro. Aí, nós questionamos criticamente. Aqui, apenas pontos para que você possa fazer seu vestibular. Fala com a gente aí. É nóis. Se gostou do canal aí, compartilha com seus amigos. Se não gostou, não posso fazer nada. É nóis. Fui.